Você é doido lá pra cá, eu vou fazer o daqui pra lá. Ah tá, tá bom, tá. Olha aqui, mãe. Foi apenas um escapo da maldade. Consegui isso, você lutou e conseguiu. Você veio, os sentimentos que aqui eu dediquei. Quantas vezes no seu prato enxuguei. Por pensar que era por mim e chorava. Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade. É o fim do nosso caso na verdade. Só nos restam recordações. Tchau, tchau.